E também hoje a presidenta Dilma Rousseff inaugurou no estado de São Paulo novos centros de especialidades odontológicas que vão prestar atendimento por meio do SUS, o Sistema Único de Saúde. A medida faz parte do programa Brasil Sorridente, que está completando 10 anos. Já são mais de 80 milhões de brasileiros beneficiados. Tem gente sorrindo mais, sem vergonha de mostrar os dentes. Com sorriso abre muita janela, né? Em 2010, o Brasil Sorridente permitiu acesso gratuito a tratamentos odontológicos a cerca de 80 milhões de usuários do Sistema Único de Saúde, o SUS. São mais de mil centros de especialidades odontológicas, o CELS, em 825 municípios, como a primeira unidade de São Bernardo do Campo, em São Paulo, no bairro de Nova Petrópolis. Aqui, funcionam desde 2009, 22 consultórios, que prestam 270 atendimentos em média por dia. O pessoal da equipe é competente, o lugar é agradável, as instalações são modernas. O Brasil Sorridente conta com laboratórios regionais, presentes em mais de 1.450 municípios, para fabricar próteses dentárias, que substituem dentes extraídos. Em 2013, foram feitas mais de 470 mil próteses totais e parciais. Nós deixamos de ser considerados internacionalmente como países isentados, e segundo a Organização Mundial de Saúde, desses 10 anos, o Brasil já faz parte de um seleto grupo de países do mundo que é considerado de baixa prevalência de cárie. O programa Brasil Sorridente tem cadastradas 23.175 equipes de saúde bucal, que atendem em unidades básicas de saúde. Esses profissionais estão presentes em 89% das cidades brasileiras. Em uma década, o Ministério da Saúde investiu 7 bilhões de reais no Brasil Sorridente, e entregou às secretarias municipais e estaduais de saúde 8 mil consultórios completos e 185 unidades odontológicas móveis, para atender a população mais pobre, que reside em locais de difícil acesso. O SUS emprega 30% dos dentistas do país, o que o torna o maior empregador da categoria. Entre as metas do programa para este ano, estão produzir 500 mil próteses dentárias. Nesta quarta-feira, oito centros foram credenciados no SUS, e cinco novas unidades foram inauguradas ao mesmo tempo nos estados do Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Pará, Goiás e São Paulo. O novo centro de especialidades odontológicas vai funcionar de 7 horas da manhã às 8 horas da noite, para atender a população que vive em oito bairros da periferia de São Bernardo do Campo. A expectativa é realizar 100 atendimentos por dia, em 10 consultórios como este. E todos os pacientes devem ser encaminhados por profissionais de unidades básicas de saúde do município. O ministro da Saúde, Arthur Quioro, e a presidenta Dilma Rousseff, estiveram nesta tarde em São Bernardo do Campo, para conferir a estrutura do novo centro, que recebeu investimentos do governo federal de 2 milhões e 200 mil reais. O Ministério da Saúde entra com equipos, com as cadeiras e uma parte dos equipamentos odontológicos, entra com o raio-x, entra com o recurso para ajudar na obra, e entra também na manutenção desses serviços, que é extremamente importante para todo o Brasil. Em São Bernardo do Campo, a presidenta ainda acompanhou por teleconferência a inauguração do centro de Rubiataba, em Goiás. Enquanto não tinha saúde bucal, a atenção básica estava incompleta, não era integral. A partir do momento em que, lá em 2004, nós iniciamos esse processo, a saúde bucal passou a integrar o sistema único de saúde.